O Velho Testamento O Velho Testamento O Velho Testamento Esta é Jerusalém, há mais de 150 anos antes do nascimento de Cristo, sempre invadida e ocupada pelos estrangeiros. No entanto, possuía um povo milagrosamente fiel ao acordo feito entre o patriarca Abraão e seu Deus. Este é o templo, o coração da cidade, onde as vozes dos profetas ecoaram por séculos. Aqui preservam os mandamentos que Deus deu a Moisés. Mas à frente do templo, o símbolo dos poderes mundanos litostrotos, muitos invasores testaram suas espadas contra o poder do Senhor. E foi aqui, anos mais tarde, que o romano Pontius Pilatos liderou o julgamento de Jesus de Nazaré. Mas no tempo da nossa história, Israel sofria o domínio do poderoso rei sírio antigo. Eu não sou ladrão, me deixe em paz, eu não sou ladrão. Faça alguma coisa, o seu chicote. Eu não fiz nada, por favor, eu não fiz nada. Abram caminho para os guardas de Apolônia, abram caminho. Abram caminho para os guardas de Apolônia, abram caminho para os guardas de Apolônia. Vão e cumpram suas ordens, os alcançarei mais tarde. Saia da minha frente ou te chicotearé até a morte. O que foi? Você é surdo? Estou falando com você. Deve ter calos nos olhos, assim como tem nas mãos. Solte esse martelo, eu ordeno, antes que eu perca a paciência. Eu acho que já perdeu a paciência. Está se esforçando ao máximo para me provocar, não é? Você está procurando encrenca, sírio, então veio ao lugar certo. Estou encantado de ver que você não mudou absolutamente nada. Eu não acredito. Judas! Que Deus o abençoe e guarde. Vá lá para fora e continue trabalhando. Você tem outra roupa? Claro que sim, não são tão boas, mas... Para mim está ótimo. Tive que vestir esse uniforme pesado para entrar a salvo em Jerusalém. Fique bem atento. E dê um jeito nessa passagem, para que ninguém nos ouça. Certo. Apolônio, o novo governador, está prestes a chegar. Atacamos alguns de seus guardas quando estávamos a camada. Mas não podemos nos enganar. Jerusalém está ameaçada. Apolônia é cruel. E nosso povo precisa de ajuda. E foi por isso que eu voltei. Alerte os demais e distribua as armas. Nos encontraremos na praça em frente ao templo. Se você estiver conosco, Judas, podemos fazer tudo. Ajude-nos, Todo-Poderoso. E mostre-nos outra vez o caminho da vitória. Ei, o que vai fazer com isso? Deixe que eu cuide disso. Pronto. Uma espada digna de Judas Maccabeu. A outra era feita de ferro sírio. Parece um raio. Você é a nossa única esperança e salvação. Que Deus te abençoe e te guarde, meu filho. Agora vão. Vão com Deus. E façam o que eu pedi. Não façam tumulto. Andem, vamos. Que Deus purifique as suas mãos do sangue que as manchou, Judas. Vejo nos seus olhos que trouxe equilíbrio consigo. Nosso irmão esperava boas-vindas mais calorosas de você, pai. Os inimigos de Israel podem prevalecer contra Judas, mas nunca contra as rochas do nosso Deus Todo-Poderoso. Apolônio, novo rei, governador e antíaco estão enviando a fúria de uma besta selvagem. É para isso que estou aqui, pretendo matá-los antes que ele nos mate. É você, meu próprio sangue, que prega uma violência como esta no templo do Senhor? Não é a ordem do Senhor que o invasor tolere a nossa religião? Evidentemente, a reputação de Apolônio não chegou aos seus ouvidos. Assim que ele chegar, a liberdade que desfruta perecerá. Judas, como seu pai e como autoridade do Senhor, te ordeno a não resolver com armas dentro da cidade. Não sou opositor da vontade do meu pai, mas um dia se lembrará do que eu te disse. Meu filho, me pergunto se seu zelo é fé ou fanatismo? O pai tem razão. Bem-vindo à casa mais uma vez, meu irmão. Ouvi que escolheu suas amizades entre os inimigos do nosso povo. Tem razão, Judas. No entanto, se continuarmos tão teimosos, somente aumentaremos a utilidade dos sírios. Permita-me lembrar que ódio alimenta ódio. Permita-me lembrar-lhe que isso não é motivo para amá-los. Está enganado, Judas. Há muitos sírios que são nossos amigos. Aqueles que acompanham os idólatras. Como fazem os sírios. E pecadores pagãos. Profana com a sua presença o santuário de Deus. Muito bem. Vocês acreditam em força e eu acredito em razão. Aceito suas opiniões, mas não renunciarei meus princípios. Os sírios te farão enxergar a verdade. Simão. Que Deus te acompanhe. Apolônio. O governador que os sírios enviaram para destruirmos. Jonatas, vá avisá-los agora. Rápido. Judas, lembre-se do que eu te disse. E do que você nos prometeu. Honvarei minha palavra. Leve os cavalos. Carregue as armas com eles. Namoto, Namoto. O que foi, João? Temos que conversar. Certo, o que foi? Meu pai está completamente contra Judas. Como assim? Os ataques foram suspensos. Se possível, já distribuiu as armas. Não podemos parar agora. Judas é o capitão. Ninguém se desloca até que ordene o contrário. Mas ordenou que eles distribuíssem armas. Tudo bem. Muito bem, rápido. Apresse-se. Traga tudo para cá. Vamos. Jacar, onde está o povo de Jerusalém? Devem estar reunidos no templo para recebê-lo honrosamente, meu senhor. Devem estar reunidos no templo para recebê-lo. Vamos. 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 Já sei do que vai me perguntar, meu senhor. Mas não tenho uma resposta para dar-lhe. Se isto for uma brincadeira, pagarão. E o que é esse porco gordo? O comandante militar do exército de Jerusalém. Seu nome é Tripon. Recebi um relatório completo a respeito dele na corte do rei Antético. Ele é um líder leal e cumprirá suas ordens. Saudações de honra, caro Apolônio. Considero uma honra receber-me como se tivesse uma praga. Que linda surpresa recebo do povo de Jerusalém. Onde estão os judeus? Juro por todos os deuses que eles pagarão, senhor. Meu cavalo. Juro por todos os deuses que eles pagarão, senhor. Juro por todos os deuses que eles pagaram, senhor. Querido? O que é isso? Chame o sumo sacerdote. E se ele recusar-se a aparecer? Me ensinaremos bons modos. Está a caminho, senhor. Estranho. Quem é você para perturbar um velho ancião e interromper as suas preces? Eu sou o comandante supremo que determina o destino dessa cidade. O povo de Israel está mais do que pronto para dar boas-vindas a qualquer um que chegue como um amigo, mas não um amigo que se apresente com um exército. Você é o Matatias, não é o sumo sacerdote? Eu sou um humilde servo de Deus. Ouvi falar desse seu Deus. E o presente que lhe trouxemos é um gesto da nossa sincera intenção de cooperar. Eis aqui meu presente. Zeus, pai dos deuses, viverá no templo do seu Deus como lhe cabe, como pai e mestre. Avançam, levem-no para dentro. Afastem-se, afastem-se, idólatras. Levem essa imagem pagã longe daqui. Levem-no para dentro. Parem! Esta imagem não passará dos degraus da casa de Deus. Avançam, eu disse. Afastem-se, afastem-se, eu ordeno. Escuta, seu velho. Sacrifique a Zeus se quiser que respeitemos o seu tempo. Sua hesitação já é um insulto? Pegue a sua espada e me mate, pois eu não sou merecedor para servir a Deus. Mas primeiro retire esta estátua. Quem honrará Zeus, o mais poderoso dos deuses? Quem honrá-lo com sacrifício será nomeado sumo sacerdote. Não podemos permitir isso. Fique quieto. Mas ele é seu pai. Estão tentando nos provocar. O novo governador é esperto. Muito bem. Quem sacrificará? Eu sacrificarei para o Todo-Poderoso. Nathanael, não deve virar as costas ao Nosso Senhor, o Deus do povo de Israel. Soltem-no. Soltem-no. Quem mais se atreverá a profanar o Nosso Templo Sagrado? Levem-no para dentro. Para trás! Para trás! Voltem, idólatras! Saiam das terras judaicas! Porque não pergunta a seu Deus se é capaz de impedir o rei do Olimpo. Salve-nos, Deus de Abraão. Rápido! Por Israel! Alenhe-se e espere. Flanco direito de joelhos. Preparar flechas. Apontar! Cortem-nos em pedaços. Avancem! Atirar! Todos juntos! Retrocedam e se protejam! Retrocedam! Sigam-nos! Devemos impedi-los. Formem uma linha de defesa. formem uma barreira. Vamos atacá-los! Lutadias! Não temas, Isaac. Pela glória de Israel! Pela glória de Israel! Pela glória de Israel! Ordenem a retirada! Soldados, os padereiros em retirada! Estamos em retirada, Jacar. Estão em retirada, Jacar. Vamos conseguir derrotá-los. Cuidado, eles estão vindo. Estão se retirando. Vamos conseguir derrotá-los. Cuidado, eles estão vindo. Seu maldito, o que você quer? Saia da minha frente. Vou te dar uma espada. Vamos ao mesmo tempo. Vá para o caminho. Vamos! Veja! Vamos! Veja! 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 Agora, sem tirar a minha espada. Cuidado, Judas! Josué, que Deus te defitar eterno, Judas. Judas, eu vim lutar ao seu lado, mas está errado. Guarde sua opinião para si. Me escute. Essa perseguição nunca terá fim e você será o responsável. Me surpreende que não esteja usando uniforme sírio. Você fala como age e quer matar. Pelo prazer. E não interessa quem mata contando que veja sangue. Me solte, Simão. Fique longe de mim. Me solte. Ou eu te corto. Então me mate e aumente a sua glória. Saia da minha frente. Ou me esquecerei que somos irmãos. Não falamos a mesma língua. Os sírios estão fugindo para o palácio. Na mão. Precisa de mais homens para ajudá-lo. Envie Eliezer e João também. Rápido. Fique longe de mim, Simão. Judas! Me lhe arruinaria. Que começo. Assim que nos reorganizarmos, minha vez virá. Vejo o que você conseguiu. Sim. Nunca sairão de lá vivos. Vamos. Estão se reunindo na praça. Pronto, nosso último inimigo. Namal trancou Apolônio no palácio com seus homens. E não vão sair de lá tão cedo. Vamos. Pai. Minha vida está em Suas mãos. Fracassei em honrar minha palavra. Judas, estou orgulhoso de você. A casa do Senhor te poupará do sacrilégio e nós devemos isto a você. E agora ouça, povo de Israel. O inimigo retornará com força para nos destruir. E será impossível evitar a vingança se ficarem aqui. Portanto, um outro êxodo provoca-se sobre nós. Protejam Jerusalém do inimigo e mais uma vez levem consigo os mandamentos para que não sejam profanos. Deus dos israelitas, mostre a sua bondade amorosa a nós perdidos como fez nos dias de Moisés e Josué. Que seu nome seja louvado agora e sempre. Judas será nosso líder. A casa do Senhor te poupará do sacrilégio e mais uma vez. Ouçam-nos gritando. Senhor, dê-nos a ordem para atacar. Vamos massacrá-los. Idiota. Isso significaria lutar de olhos vendados numa cidade onde conhecem cada beco, cada esquina. Nos cercariam inevitavelmente. Seria loucura. Não. Deixem que desfrutem desse dia de triunfo. Amanhã, no amanhecer, atacaremos com toda a força. De casa em casa, faremos de seus filhos reféns. Para trabalharem para nós. Nos obedecerão. Obedecerão, nem que eu tenha que incendiar Jerusalém inteira. Não precisa chorar. Não se preocupe, querida. Agora vá. Agora vá. Não se preocupe, querida. Não se preocupe, querida. Que Deus abençoe. Não se preocupe conosco, Judas. Continuem andando. Vamos! Não hesitem, mais rápido. Vamos! Pai, Judas vai nos alcançar no caminho. Estamos indo para a Oasis e João e os outros do seu grupo... estão indo para Jericó. Adeus, pai. Não fique aqui e espere por Judas. Adeus, pai. Te esperamos em Jericó. Adeus, pai. Te esperamos em Jericó. Adeus, pai. Madadias, o que será de nós? O bom Deus nos protegerá. Sigam! Sigam! Adeus, mãe. Adeus, garoto. Vamos! 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 Cuidem-nos! Vamos! Continuem! Jônatas! Jônatas! Meade! Você não vem juntos? Nós nos encontramos em Jericó. Eu te amo, Jônatas. Você sabe. Eu amo você também. Eu amo você também. Eu amo você. 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 Bem, que notícias me trouxe? A pior das notícias. Apolônio. Quer dominar toda Jerusalém sem piedade. Será um massacre? As famílias envolvidas na revolta estão fugindo para o deserto. Então, o que acontecerá com Simão? A família deles se foi. Vão achar que se tornou um traidor. Mas é óbvio que seria impossível segui-los na condição em que se encontram. Vamos ver como está. Felizmente, seu filho, foi um traidor para o deserto para o deserto para o deserto para o deserto. não é muito sério tenho certeza que está melhorando temo que será um choque quando se inteirar do que aconteceu a pobre simão onde estou está aqui comigo simão deve acalmar se precisa de repouso judas não prossiga não faça nada o sangue suficiente já foi derramado chega chegou a hora a cidade está adormecida chegou a hora de atacar muito bem venham comigo nenhuma alma já sei para o tempo não tem uma pessoa sequer aqui agora escutem bem fiquem de olhos abertos é um dos seus truques favoritos se fingem de mortos e te atacam pelas costas avançem e 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 Como podem ver, estão prontos para lhe obedecer. Ah, os mais velhos da cidade. Bem. Seus filhos heróicos lhes deixaram. Farei com que paguem pela rebelião. Somos velhos e doentes e lhe imploramos misericórdia e compaixão. Não levantamos sequer uma mão contra o senhor, milord. Trapon, ouviu como acabaram de tocar o meu coração? Ah, a rua não é lugar para um homem do seu posto ficar. Preparei uma sala de justiça esplêndida no seu palácio. Não. Quero outra residência com mais personalidade. Aquela! O que? Essa é a casa de matadinhas. E onde iremos conseguir tal quantia de ouro? Me pede o impossível, milord. Só estou pedindo três mil. Agora saia dessa sala. Sua cara acaba com o meu apetite. Em nome dos guardas, somente três mil barras de ouro acabam com o apetite deles. Deixe que tragam o que eu pedi. Depois podemos pedir e conseguir mais. E assim por diante. Só quando esta carne preciosa for espremida e se secar, nós a torraremos assim. Parece discordar. É claro que sim. Esqueci que você e seus amigos são muito cultos. Mesmo assim nunca te vi em batalha. Meus amigos e eu queremos saber por que estamos lutando. Mas não encontrará covardes. Um soldado sempre deve obediência sem questionar e exigir explicações. É verdade para um soldado. Mas não vejo onde se aplica para mim. Ah... Você não é bem um soldado, não é mesmo? Me esqueci. Mas é uma deficiência sua facilmente removível. Acabei de decidir. Eu farei de você um capitão da cavalaria. Isso é além do seu poder. Não, senhor. Não enquanto atue como vice-realeza do rei antíaco. Em relação aos seus amigos judeus rebeldes, seus companheiros estão atrás deles agora. Não. Trilhas e caravanas, devem ser eles. Sobre! Continuem! Fiquem juntos! Judas, veja lá! Foi um ataque surpreendente. Foi um ataque surpreendente. Foi um ataque surpreendente. Foi um ataque... foi um ataque surpreendente. E se este for o fim... do povo de Deus? Meu filho... Por favor, acredite. Aqui está exatamente o que nos pediu. E para satisfazer seus desejos... de um ataque surpreendente... de um ataque surpreendente... de um ataque surpreendente. Nossos soldados que mataram... também tinham esposa chorando por eles agora. Saiam desta sala! Fora! Vigiem-nos! Vigiem-nos! O que é isso tudo? Apolônio impôs um novo imposto na cidade... por sua clemência depois da revolta. 3 mil objetos de ouro. 3 mil objetos? Inacreditável! Nunca imaginei que tivesse tanto ouro em Jerusalém. Estou começando a achar que meu povo tem razão. Nunca cumpriremos nossos compromissos. Escute, convenci Apolônio de ouvir sua proposta. Vamos até ele. Ele está esperando. Apolônio nos aguarda. Deixe-os entrar. Deixe-os entrar. Saiba que estou feliz em vê-lo. Apolônio o colocou na minha divisão. Quer que faça de você um bom oficial. Senhor! Senhor! Entre! Este é o amigo do qual te contei, senhor. Ele é seu amigo? Extraordinário! Que estranho ver um soldado sírio apresentar um soldado judeu como um amigo. Não, não vá. Eu estou apenas expressando algo que eu percebi. Antelones me contou sobre você. Do seu ideal de amor fraterno. No qual você parece não acreditar. Então qual o seu ponto de vista? Quero evitar que derrame mais sangue inocente. E poupar Jerusalém da perda de mais cidadãos. Entendo. Quer vinho? Mantendo parte da cidade em suas mãos? Pelo menos se resignaria da sua fé. Eu conheço Simão há anos. Sou testemunha da sua sinceridade. Muito bem, Simão. O comportamento do povo ditado pelos mais velhos. Vá vê-los. Convençam-nos. Não posso prometer. Mas, se quiserem cooperar, conversaremos. Não será fácil. Os mais velhos acham que sou um traidor. Bem, confiariam em você se eu confinasse os soldados na cidade. E tirasse os deuses do templo? Se você fizer isso, eu te prometo que tudo mudará. Obrigado. Você também, meu amigo. Ouvimos sobre sua oferta, mas não podemos responder agora. Não temos como saber até onde podemos confiar em você. O tempo é inoportuno. Estão todos em guarda. Não esperava que confiassem em nós. Só espero que se comprometa. Não tem como me comprometer com aqueles que arruinaram tudo o que tínhamos. Você perdeu tudo o que tinha? O que tem medo de perder agora? Simão, os sírios mataram todos os meus filhos. Tudo o que eu quero é que nenhuma criança de Israel seja mais molestada. Não conseguem chegar. Temos que esperar para colher os frutos. Agora tudo o que estou pedindo é que tente. Nós temos que convencer os sírios. Eu estou certo disso. Mesmo que seja em vão, devemos arriscar. Simão, detesto desencorajá-lo, mas talvez seja seu entusiasmo que te faça ver as coisas diferentes do resto de nós. Eu aprovo que trabalhem para criar um mundo de sonho e de paz. Mas escreva o que eu digo. Se Apolônio não cumprir com sua promessa, Jerusalém permanecerá uma cidade de crianças e velhos e nossos campos não renderão colheitas. Que o Senhor nos mostre sua misericórdia e benevolência. Obrigado. Obrigado. Os sírios são bons soldados, mas péssimos em mão de obra. Os sírios são bons soldados, mas péssimos em mão de obra. E é por isso que este trabalho está procedendo tão lentamente... Se tem judeus para atacarmos, terá também para trabalhar para nós. Com uma estratégia bem definida, faremos o seguinte. Iniciaremos nosso plano para dominá-los. Desta vez, avise que haverá um espetáculo na Praça do Tempo. Música Deveria se alegrar. Judeus e sírios, lado a lado, apesar de tudo o que aconteceu. O que há de errado? O palácio do governo foi alertado para a batalha. O que quer dizer? Eles vão pensar que não vamos mais lutar. É lindo mesmo, Apolônio. Só vi o começo, minha querida. O que isso significa? Significa que vão trabalhar na estrada até Joppa. E que outra forma é melhor para capturá-los? Simão! Se essa é sua ideia de crescer, eu me oponho. Prendam esse homem! Rápido, parem-no! Solte-nos! Levem a mim! Levem a mim! Eu também sou um judeu. Espere! Este homem era o convidado do governador. Não pode ser um judeu. Escutem! Eu não os traí! Ele está mentindo! Eu não os traí! Eu não sou um traidor! Agradecidem-me! Você é um traidor! Traidor! Vamos pegar! Vamos! Você é um traidor! Você está mentindo! Você enganou a todos! Traidor! Vamos! Traidor! Vamos! Oficial, estamos procurando um homem. Simão acabou. Ele estava na plataforma com o governador. Ele foi por ali. Você vai por ali. O resto vem comigo. Parem aqui. Vocês desçam aquela rua. E vocês venham comigo. Aonde vai? Quem está aqui dentro? Por que paramos? O que quero, oficial? Procuramos um homem. Desapareceu por aqui. E você acha que está aqui? Sabe quem eu sou? Eu devo obedecer ordens. Eles estão procurando por um fugitivo. Se você vir um, pode informá-lo. Eu vi um homem correndo por aquela rua. Obrigado. Rápido! Por aqui! Muito bem. Sigam. Me levem. Me levem também. Me levem. Eu também sou judeu. Me levem. Agora temos bastante judeus para trabalhar para nós. Vamos acelerar o trabalho da estrada até Jopa. E quando descobrirmos onde os rebeldes se escondem, nós os atacaremos com toda a força. Então a estrada terá um novo tipo de solo. Os corpos desses inúteis. Podem ir. Tripon. Se duvidar de sua lealdade, podemos designá-lo a outra missão. Não se preocupe com ele. Simão. Espere. Me leve com você. Isso é impossível. E você sabe. Os sírios estão me caçando. E meu próprio povo acha que sou o traidor. Simão, eu não quero que me deixe. Não adianta, Diotimon. Me unirei aos meus irmãos no deserto. Se eu morrer, que me condenem com eles. Simão. Vai encontrar um mercadeiro na rua, chamado Hashim. Preparou um cavalo para você. Espero que nos encontrarmos novamente. Acho melhor não nos encontrarmos mais. A não ser que estejamos destinados a ser inimigos. Antimon, você e eu nunca seremos inimigos. Não tenha tanta certeza. A guerra faz coisas estranhas. A guerra faz coisas estranhas... Ai, eu não me enxer aspira logo da rua. Amém. Amém. Teu pai pede para ter cuidado. Você não pode morrer em frente a todo esse povo. Pai. Estava te esperando, meu filho. Meu Deus, seu servo solitário chegou ao fim do caminho. Como Moisés, antes dele, liderou-o ao deserto, seu povo escolhido. Receba-o em seus braços. Simão. Veja, está chovendo até que enfim. Água, seja louvado, em nome de Deus. Não morreremos de sede. Estamos salvos. Água, seja louvado, em nome de Deus. Partirão imediatamente. Deverão chegar ao oásis antes do dia nascer. Se não encontrarem ninguém, procederão como mandar. Cavalguem até encontrar o primeiro sinal inimigo. Devem me garantir uma estrada livre para três dias. Você me entendeu bem? Sim, senhor. Seu segundo oficial tem um frágil coração. Faça-o cumprir todas as ordens. Tem que perceber que tipo de gente seus amigos judeus são. Nada de piedade. Agora montem. Tripon, quero falar com você. Soldados, avancem! Tripon, tenho boas notícias para você. Estou esperando uma confirmação para te nomear o governador do Forte Jopa. Como posso lhe agradecer? Não me faça perder tempo agora, jogando fora suas palavras de gratidão. Como se você fosse uma pessoa em que eu pudesse confiar. Você tem que garantir que o Forte permanecerá aberto caso deixemos de receber suprimentos básicos do interior. O senhor acha possível que Jopa será atacado pelos rebeldes? Não. Pode ter certeza que os rebeldes serão destruídos. Mas... Os judeus são perigosos. Deixe os judeus comigo. Vou deixar, agora vá. Parta amanhã ou amanhecer. Onde estão os rebeldes? Vamos, fale! Não sei onde estão. Não passaram um aqui. Peguem-no. Eu juro que estou te contando a verdade, senhor. Me soltem. Por favor, me soltem. Eu não fiz nada, por favor. Vale. Lenny. Ei, utensílio. Se não abrir os olhos, você perderá a melhor parte do seio. Seu coração temo e vai endurecerá. Relaxa, aproveite. O sangue do inimigo é a visão mais linda do mundo. Olha, Antimon. Água! Água! Estamos morrendo, nos dê água! Estão todos mentindo. Esses homens não falarão. Meu coraçãozinho é tão terno quanto o das ovelhinhas. Toma sua água, amigo. Pra que isso? É pra tortura? Não se preocupe com eles. Logo sairão dessa miséria. Água! Água! Misericórdia! Tenha misericórdia! Vamos sair daqui. Os abutres limparão o terreno. Jônatas me contou que estava aqui. Jônatas me contou que estava aqui. Simão, o que foi? Parece que é meu destino destruir todos que eu amo. Sou responsável pela morte de Antimon. E aqui está você, forçado a sofrer conosco. Eu sou a mulher mais feliz do mundo. Porque estou aqui com você. Eu sou a mulher mais feliz do mundo. É a orquestra do exército de Apolônio. Vamos relatar. O que eu estou com a mulher mais feliz do mundo? O que eu estou com a mulher mais feliz do mundo? O que eu estou com a mulher mais feliz do mundo? Deve confortá-la. E nunca deixá-la sozinha. Que notícias boas me trazem? Vimos o exército sírio. Estão vindo em nossa direção, Judas. A montanha é a nossa única saída. Eu quero que você leve o nosso povo para a montanha. Vou ficar aqui, cuidar da cidade. Atacarei quando chegarem. Eu vou com você. Pode contar com a minha espada, Judas. Por Israel! Glória, Judas! Que Deus o acompanhe. Que Deus o acompanhe. Teria sido a vontade de meu pai se estivesse vivo. Agora vão. Você também, Judas. Simão. O nosso povo precisa mais de sua sabedoria do que a minha espada. Judas. Eu conto com você. Adeus. Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Judas, chegamos. Escondam-se e retirem as reservas daqui. Mas não temos outra opção. Eu digo que a reserva aqui é inútil. Retirem-se nas montanhas. Judas, nosso irmão Eliezer está morto. Você, Simão, terá que nos salvar. Por que diz isso? Simão, o caminho que escolhi se acaba aqui. Judas! Judas! Os judeus estão se retirando rumo às montanhas. Judas Macabeu está morto. É inútil persegui-los. Já vimos e ouvimos o último dos judeus rebeldes. Voltaremos a Jerusalém. E de fato, com a morte de Judas Macabeu, a revolta dos judeus fracassou com o tempo. Então, no refúgio das montanhas, os rebeldes escolheram um novo líder. Mas se vocês mantiverem a pureza do coração... Simão, você fala como um homem inteligente e livre de interesses pessoais. Qualidades que todos buscamos em um líder. Se continuarmos banindo as palavras, nunca chegaremos em conclusão alguma. Eu voto em Jonatas. Jonatas? Seu povo te chama. Não os deixe esperar. O que está dizendo? Estou dizendo... que sou o primeiro a abraçar o novo líder de Israel. Vá lá fora. Vá. Simão. Não se preocupe. Ele será um sucessor digno de Judas. Não se preocupe. Simão? Este vinho que compramos do árabe é bom. Toma, experimenta. Não, obrigado. De hoje em diante, o líder do nosso povo é Jonathas. E que assim seja, por quanto tempo que quiser que seja. Mas temo que... Tenho vergonha em te perguntar... O que eu faço agora? Não duvide de você mesmo, Jonathas. Você é o melhor de nós. Como pode dizer isso se não sei o que fazer, Simão? Só um homem honrado... É humilde para pedir opinião dos outros. Me escute. Como seu irmão mais velho. Nosso povo não poderia ter encontrado... Um homem melhor para liderar. Agora, meu plano é o seguinte. Entenda, Jonathas. Eu não quero influenciar sua decisão. Cortaremos a linha de suprimentos... Que é como o sangue nas veias do Apolônio... Que circulam entre Jerusalém e o forte de Jopa. Faremos uma aliança com os árabes. Um brinde a Apolônio... Cujo dom estrategista brilhante... Permite às damas e os lordes nobres de Jopa... Curtirem sem se importarem com o amanhã. Por favor, me escutem. Ele está se aproximando... E pediu que os árabes os unissem. Fique quieto. Quieto, seu imbecil. Fiquem calmos. Calma. Escutem bem. Antíaco que envia um exército... Para aliviar a nós todos. Alertem todos. Estaremos preparados... Para a batalha. Não há o que temer. O que temos que fazer... É esperar as tropas. Jopa é uma cidade extremamente protegida. Mas nesse lado, como estou contando com a proteção nacional... As paredes são mais acessíveis. Em minha opinião, podemos prosseguir e atacar antes do pôr do sol. Seria mais fácil para nós... Se as paredes fossem só uma linha como esta. Mas a vimos com nossos próprios olhos. E te digo que é impossível penetrá-las. Nada é impossível. Muito bem dito, Macabeus. De fato, se fizermos uma escadaria com nossos cabos... Poderemos entrar na própria cidade. O único motivo pelo qual estamos aqui... É que nos prometeu vitória fácil. As medidas tomadas por Apolônio e Sírios... Foram severas, mas não nos prejudicaram muito. Teríamos sofrido maiores perdas se atacássemos Jopa pelos muros. Exatamente. Mas eu receio pelo seu plano, Jonathans. O que propõe? Um plano para cansá-los. E aí sim derrotá-los. Só precisamos esperar. E... esperar até que Apolônio os envie para cá? Se atacarmos Jopa com toda a força, conseguiremos continuar. Mas quem sabe quanto tempo aguentaremos? Talvez tenha razão, Omar. É bem melhor... Entrar na cidade com honra. Não, não enlouqueci. Eu conheço os Trifon. Ofereça-lhes condições vantajosas. E abrirá o portão da cidade sem resistência. O que é? Veja aquela bandeira. Vem, vamos avisar o Jonathans. Simão? Mesmo que os árabes não concordem em fazer nada a mais, você deixou claro para mim o que devo fazer. E? Acho que deveria saber que já os enviei a Tripol. Uma sábia decisão do novo líder de Israel. Bom trabalho, Jonathans. Espero que tenha enviado o homem mais convincente. Eu enviei, Diotema. Estou convencido de que posso confiar nela. Espere para ouvir o resultado. Simão? Jonathans. O que foi? Fale. Os enviados de Jopa estão aqui. Vamos encontrá-los. Eu sou. Trifon está preparado para negociar os termos. Espero que Diotema já tenha esclarecido as condições. Trifon lhes concederá imunidade completa. Não aceite a proposta. Os sirios nunca honrarão sua palavra. Não temos motivos para alterar a nossa proposta. Se quiser, pode trazer os seus soldados com você. Muito bem, eu aceito. Vamos voltar. Estarei do teu lado. E pela primeira vez, vou poder usar meu vestido de novo. Não acho que seja ocasião para usá-lo. Fátima! Leve isso para minha mãe. Eu não acho que seja uma ocasião para usá-lo. Quando os sírios se renderem, farei-te a Rainha de Joppa. Montem-se, rapido! Os sírios estão se rodeando. Nunca mantiveram a sua palavra. Fomos traídos, é uma armadilha. Estão fechando os portões? É uma armadilha. Não deveríamos ter confiado neles. Homens de Israel, nós fomos traídos. O que posso oferecer-lhes é a morte certeira. Morreremos por Israel. Te seguiremos até o fim. Defenderemos, Jorotas. Há um ataque. Por Israel! Parem! Voltem! Ó Senhor! Nossos esforços de nada servem. Joppa é impenetrável. Nos proteja e defenda nosso povo. Dê-nos a glória! Deus de Abraão! Ó Senhor! Eis aqui a espada da vingança! Por Israel! Sigam-me! För aí! Pai! 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 O governador fugiu para o palácio. Venham comigo! Covardes! Voltem aqui! Covardes! Voltem aqui! Vá! 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 Não! 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 Seu chacal gordo! Coma! Coma! Sua ocupação favorita na sua vida! Onde está meu irmão? Onde está? Simão, o povo de Jopa está conosco. Estão reunidos na rua. Simão, encontramos o João. Eu vou deixá-lo com vocês. Simão, ele está ali. Simão. Simão! Eu juro que terá sua vingança. Simão, eu... não. Simão. Simão! Simão. Até que enfim, alguém chega de Jopa. Com licença, acabei de chegar da Síria, senhor. Recebo o mundo da Síria, mas sequer uma caixa de suprimentos de Jopa. Que notícia me trouxe? Tenho boas notícias, meu senhor. O rei antíaco já encomendou grande quantia de suprimentos para Jerusalém que será enviado por barco para Jopa. Talvez já tenham chegado. E o Tripon está dormindo. Saia! Aparentemente, os rebeldes invadiram o deserto. Traga meu prisioneiro logo. Agora, qual é a sua raça? Síria ou judia? Eu sou da raça humana. Cuidado. Eu sei que viveu com judeus. Eu não nego. Uma mulher a sós. Depois de trair seu povo, é encontrada exausta em Jerusalém. E eu vou ficar aqui esperando a sua decisão. E eu para ouvir a sua, Apolônio. Você traiu seu país. Você é uma mulher síria e pertence à aristocracia de Antioque. Simão Maccabeu se refugiou no seu palácio. Fale! Onde está ele? Eu não sei. Simão está sempre no meu coração. Eu não sou diferente das mulheres que perderam seus maridos na guerra. Sendo sírios ou judeus. Eu já deveria saber. Foi enviado aqui para implorar pela paz. Nós os destruímos por completo. Nunca destruirá coisa nenhuma. Todos têm o direito de viver. Assinou sua própria sentença de morte. Levem-na! Será mandado embora amanhã pela manhã. Por alta traição. Caravana, alto! 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 Povo de Jerusalém, Apolônio, o governador, ordenou a execução desta mulher, Diotema, filha de Seleocos e Síria de Nascimento. Ela é culpada de traição contra o rei Antético e será enforcada. Se veio aqui pela minha mercadoria, está tudo em ordem, sabia? Está vendo? Meu primo vende óleos aromáticos. E meu irmão trouxe vasos de porcelana de grande valor. E meu marido trouxe... Vejo que é uma família de negócios, mulher. Ei, Sírio, você não deixou minha mulher terminar? Eu trouxe a vingança de Israel. Por Israel, sigam-me! Pela liberdade! Simão Macabeu entrou em Jerusalém. Não temos mais como controlar as pessoas. Então corra por sua vida, senhor. Seu bando de ovelhas, saiam! Covardes! Seus covardes, lutem! Esta mulher morrerá de qualquer jeito. Eu sou o poder aqui. Eu sou o poder! Esperem, esperem aí! Deem-lhe uma espada. Agora soltem-no. Deem-lhe uma espada. Levante-se! Diotema! Deem-lhe uma espada. Pare aí, Simão. Pare ou eu mato Diotema! Simão, eu não te traí. Me perdoe. Viva a rainha de Jerusalém! Viva o povo de Israel! Bravo! 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 Simão! Vamos! Boa! classicalismo! Voz de orar! Su contextos! Bom dia! São todos os vrs. Brĩadinho daquilho! Esmeralda a grável! A grande esfera daquilho! Simão, Misericórdia. Misericórdia e paz. Misericórdia, 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 Misericórdia. Vamos. Misericórdia, 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 Misericórdia. Misericórdia, 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 Misericórdia. Misericórdia, 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 Misericórdia Amém. Amém.